Salve, salve, família! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Yaku e hoje vou apresentar pra vocês o único e exclusivo MMORPG, tá? Ainda ativo em 2024, qual não existe Patreon. Literalmente não existe nada de Patreon. Zero, 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 zero. E eu vou mostrar a loja pra vocês. Eu vou mostrar o que vende no jogo e vocês não vão acreditar. É o único jogo ativo até 2024, né? Porque hoje é dia 2 que não tem nenhum Patreon no game, mano. Eu vou bater nessa mesma tecla porque o jogo é sensacional. Mas pra começar, antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E lembrando que eu tenho um prêmio pra você que quer começar a jogar esse jogo. Vou deixar na descrição aí e você vai ver ao longo do vídeo. Vamos lá, pessoal. Broken Ranks se baseia em turnos ativos. É um MMORPG onde você pode jogar sozinho ou com seus amigos, tá? Mas lembrando, é muito mais divertido jogar com os amigos. Mas se você não tiver amigos pra jogar, não tem problema. As histórias do jogo são tão imersivas que você se sente dentro do jogo quando você vai jogar. Vamos lá. Vou apresentar um pouquinho pra você das classes, tá? Nós temos o Bárbaro. Bárbaro é uma classe fortíssima, tá? A golpes de combate corpo a corpo. Dá golpes extremamente altos, entendeu? É uma classe baseada em força. O atributo principal dela é força e HP. Porém, é uma classe frágil contra feitiços. Danos mágicos aí. Principalmente danos mentais. Lembrando que no Broken Ranks existe três tipos de dano. O dano melee, que é o dano corpo a corpo, né? Dano físico. O dano range, que é o dano a longa distância. Geralmente são feitiços mágicos também. E ataques de arqueiro a longa distância. E o dano mental, que pode ser tanto a curta distância quanto a longa distância. O dano mental, ele inflige diretamente dano, né? Na sua mente. São habilidades psíquicas, ok? Então existem três tipos de dano dentro do jogo. Então você tem que se proteger contra os danos físicos, contra os danos a longa distância e os danos mentais, ok? Vamos lá então, prosseguindo. Nós temos o Cavaleiro. Uma classe fortíssima e tanque, tá? Também Buffer. Vai ajudar muito aí nos combates aí em sua equipe. Porém, é uma classe que eu não recomendaria pra jogar sozinho. Por quê? Porque a sobrevivência dela, por ser mais alta, ela prolonga bastante a batalha. Porém, o seu dano é baixo. E quanto mais você prolonga as batalhas, mais difícil fica de vencê-las. Por quê? Porque sua estamina, seu vigor do personagem abaixa. E consequentemente, você não conseguirá continuar a batalha. Seu vigor abaixando, seu personagem vai cansar e não vai conseguir se atacar mais. E o inimigo facilmente vai te vencer, ok? Essa é uma classe muito forte, porém recomendo pra quem vai jogar em equipe, tá bom? A não ser que você foque, por exemplo, em bastante força, tá? E HP e pode ser que você tenha uma taxa de sobrevivência mais alta, tá? Lembrando que todos os personagens podem ser buildados a partir de 4 atributos que eu vou mostrar pra vocês. A gente tem aqui o Mago de Fogo. Uma classe extremamente forte, tá? Com danos altíssimos de feitiço a longa distância, tá? E em área. Então bate muito em área e a longa distância, tá? Não tem muito o que falar. É um personagem de baixa sobrevivência, por ser um personagem mais papel, vamos dizer assim. Então, é recomendado pra jogar solo? Sim. Uma vez que você tem um dano alto, você vai conseguir matar o inimigo muitas vezes mais rápido do que ele consiga te matar. Mas seria muito bom também ter ele em equipe. A gente tem o Voodoo, que é um personagem muito forte também, tanto pra solo ou pra equipe. Porém, a precisão dele é baixíssima e ele erra muito os ataques, tá? E ele é bem fraco em defesas corpo a corpo, né? Pra quem queira jogar com um personagem desse, ou joga em equipe ou tenha um patch melee que vai meio que puxar o dano ali pra você ali, entendeu? Pra ele. Ou seja, tem que ter alguém pra tancar, tá? Se você tiver pelo menos um amigo pra jogar com você pra tancar, seria ideal. Agora, caso você queira jogar sozinho, também há essa possibilidade, pois ele tem dano altíssimo. Mas vale lembrar que se você errar os ataques, né? A precisão dele é baixa, você vai chorar. Vai chorar bastante. Nós temos aqui o Shid, né? Que é uma classe, entre aspas, assassino, extremamente útil pra quem quer solar e causar danos altíssimos, né? Ele é muito DPS, porém ele é fraquíssimo, tá? Ele é fraquíssimo contra feitiços. Ele apanha demais em questão de feitiços, tá? Ele geralmente é o último na zona de ataque em sequência também. Então, quando sua equipe vai atacar, né? Ou quando você vai atacar ali um monstro, os monstros sempre vão atacar primeiro. Ele é sempre o último a atacar. Apesar dele ser bem versátil e ter uma esquiva muito alta, tá? A esquiva dele é bem alta, ele desvia bastante dos hits. Porém, ele necessita bastante de vigor, né? Uma vez que o Shid levar a batalha a um patamar de longo prazo, ele facilmente será abatido, tá? O atributo principal dele é a destreza, mas ele não abre mão da força que vai causar os danos físicos dele. Então, ele precisa de ter esse equilíbrio. Já aqui, nós temos uma das classes mais equilibradas do jogo, que é o Arqueiro. Com precisão altíssima, tá? Muitas possibilidades de debilitar os inimigos. Lembrando que você também pode debilitar os inimigos com o Shid e com o Voodoo. O Voodoo também debilita os inimigos, né? Tira defesa, tira precisão, tira um monte de coisa. O Shid, ele também diminui a defesa do inimigo. Diminui muitas vezes até o HP, né? E o ataque dos inimigos. O Arqueiro também é a mesma coisa, tá? O Arqueiro, ele debilita os inimigos, entendeu? Ele cega os inimigos, ele aumenta sua própria precisão, ele acerta quase todos os hits. Ele possui uma esquiva relativamente alta também, porém ele também é fraco em feitiços. E a sobrevivência dele é média, por quê? Porque ele pode ser facilmente abatido por um inimigo, né? Que taque feitiços focados nele, entendeu? Então, ele precisa também de ter uma certa equipe ali. Apesar de ser o melhor personagem pra quem vai jogar solo aqui é o Arqueiro, acredito eu. Arqueiro e o Bárbaro, desde que você build corretamente. O Druida também. Mas o Druida é extremamente indicado pra quem vai jogar em PT ou pra quem tem um pet forte. Pra quem vai focar em um pet forte ali, pegar um petzinho maneiro. Por quê? Os danos do Druida é baixíssimo. Então, ele é focado em combate a longo prazo, tá? Porém, o longo prazo dele também pode ser prejudicial. Por quê? Porque ele depende muito da mana pra se curar, pra usar os feitiços. E a mana pode acabar no meio da batalha. Mesmo que ele tenha bastante vigor. Ok? Então, fiquem ligeiros aí. Então, agora que eu mostrei pra vocês aí um pouquinho das classes, eu vou entrar no meu personagem. Lembrando que existem dois servidores pra vocês jogarem. O servidor antigo, que veio de outro jogo, né? Do The Pride of Tirene. É o Thalia. Então, eu não recomendo vocês entrarem nele. Entrem no Weaver, tá? Que é o novo servidor. Quem for jogar. Tá aqui o meu personagem. Eu vou entrar com vocês aqui. O meu personagem é um X de level 37. Eu havia parado de jogar esse jogo há muito tempo. Porém, esse jogo, mano, ele não perde, tá ligado? Ele não perde a diversão. Esse aqui é um jogo sensacional. Possui PVP, tá? Possui um PVP muito bravo. E eu recomendo quem for jogar, quem for começar a jogar, faça o tutorial. Faça o prólogo. Esse jogo tem histórias tão divertidas que você se envolve no game. Você começa a ler os diálogos, né? Porque tem muito diálogo. Eu sei que muitos vão falar assim, Ah, Yako, eu não quero ver diálogo não, pá. Mano, esse jogo te envolve de uma maneira que é muito maneiro, tá? Então, tipo, vai fazendo as missões do princípio ao fim, entendeu? Vai dialogando. Vai chegar um momento aí na sua caminhada que você vai fazer mais... Mais rush, né? Você vai enfrentar mais inimigos. Então, aí as quests vão ser mais escassas. Deixa esse momento pra você brigar com a galera aí. Mas, a início, aprecia a história. Entra no bordel lá. Troca uma ideia com as meninas. Quem sabe dá até um chameguinho lá na menina. Aqui, ó. Tem um bordelzinho aqui. Pai, tal. É com você. Lembrando que tudo que você fizer dentro do jogo pode servir como reflexo na sua caminhada. Então, tenha ciência do que você está fazendo, do que você está conversando com os NPCs de quest, com o que você está entregando. Lembrando que cada cenário, cada parte do cenário, por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma arena, né? Ah, não. Aqui é uma arena. Vai rolar um PVP. Não vou nem entrar, não. A gente tem um PVP de arena. Tem um PVP de mundo aberto também. Onde alguém pode encontrar você e te sentar a sarrafa, tá? Lembrando que também você tem depósitos, tá? Os depósitos são compartilhados por conta. Então, se você tiver um boneco avançado... Ah, tem um boneco avançado. E eu tenho uma pancada de itens aqui. Eu posso pegar esses itens aqui no meu depósito. Ou seja, meu boneco que está avançado. Coloca os itens no depósito. E meu boneco novo, level baixo, pode pegar esses itens no depósito. Inclusive, meu boneco novo pode pegar ouro e pode pegar platina. Que é a moeda cash do jogo. E lembrando, já vou mostrar pra vocês a moeda cash também. Que eu tenho certeza que vocês querem saber se o jogo tem pay to win ou não. Tem sistema de guilds. Tem sistema de territórios. Onde vocês conquistam territórios. Onde vocês brigam guilda contra guilda, tá? Os sistemas de bosses são sensacionais, tá? O sistema de combate do jogo também é muito bom. Eu vou enfrentar aqui alguns monstros aqui pra vocês terem noção como é que funciona. Eu vou tentar pegar um monstro forte, tá? Existem monstros únicos, tá? Bosses únicos que spawnam, tá? Ó, tá vendo que aqui é uma zona PVP? Aqui é uma zona PVP, ó. Tá vendo? O tutorial vai te explicar tudo, tá? Aqui é uma zona branca e pode ser PVP. Então, se alguém me atacar aqui, eu vou acabar brigando com a pessoa. Ó, existe uma parada bem interessante também, ó. Que você senta e recupera o teu HP e o teu vigor, ó. Porém, existem algumas determinadas áreas que é impossível você fazer isso. Recuperar o teu vigor. Aí você só consegue se você tiver poção, tá? Vou enfrentar esse inimigo louco aqui. Pra vocês entenderem um pouco mais como é que funciona. Vamos lá, galera. Os combates são, entre aspas, por turno, né? O monstro mais ágil vai atacar mais rápido. Você tem inúmeras habilidades pra você utilizar. Cada quadradinho desse representa uma porcentagem, tá? Que você tem ali de ataque, ó. Por exemplo, eu ataquei com 90% de chance de acerto nos dois ataques que eu mandei ali. E eu matei esse inimigo. Porque esse inimigo é nível baixo, né? Logicamente. Esse primeiro combate aqui foi bem facinho, ó. Droptei um cinto. Bem maneiro. Tá? Aquele inimigo ali é um inimigo relativamente forte pra quem é iniciante, tá? Lembrando, galera, que vão ter baús. Vão ter coisas dentro das casas. Você pode entrar dentro de casa. Explore bastante. Porque, às vezes, você entra dentro de uma casa e, inicialmente, você não percebe nada. Mas, às vezes, tem um brilhozinho na casa. Se tiver um brilhozinho, você passa o mouse. Outra coisa que eu me esqueci de citar é que esse jogo vai sair pra Android e iOS esse ano ainda. Então, é por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo. Porque terá cross-plataforma. Possivelmente, eles vão lançar um novo server que irá incluir o jogo de PC com o de celular. E a gente vai poder jogar junto. Olha que coisa sensacional, mano. Esse jogo, galera, ele tem inúmeros mapas. Temos o mapa de Trends. Tá? Temos o mapa de Trends. Temos o mapa de Alaril. Temos o mapa dos Colds. Temos o mapa do Derremotor. E temos o mapa de Derin. Porém, não fica só nessa aqui, não. Ai, que é só isso aqui? O mapa... Mano, ainda tem os sistemas subterrâneos de túnel e de dungeon, tá? O jogo é um jogo completíssimo. Sensacional. Inclusive, está rolando um evento aqui, ó. Uma missão secreta ali, ó. Lá em cima. Está vendo aqui, ó. Esses azuisinhos? Esses azuisinhos aqui são as tarefas, ó. Tá? Alguns trabalhos que você pode fazer. Esses azuis aqui, ó. São tarefas diárias que você pode fazer. Os laranjados são missões principais que você pode fazer. Paralelas e missões... Missões principais e missões paralelas. E ainda tem a possibilidade de a gente pegar um barco e ir pra outro bagulho ainda. Olha lá, ó. Ó. Estão vendo? Tem muita coisa, mano. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O jogo é muito grande, muito complexo, tá? Ó, lembrando onde que eu estou. Vou abrir o mapa mais uma vez aqui só pra vocês terem uma noção, ó. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Bem pequenininho, ó. Isso aqui tudo é um mapa enorme, ó. Tá? Eu vou lá no assentamento de forno. Que deve ter uns monstros mais fortes lá. De vez em quando eu spawno a boss lá também. Ó, isso aqui é um mini boss, ó. Tá vendo que tem uma coroinha? Olha lá, o cara já entrou na batalha ali, ó. Se eu quiser ajudar ele, eu posso ajudar ele também entrando na equipe dele. Como é que eu faço pra entrar na equipe? Se a equipe dele estiver desbloqueada, eu boto esse bonequinho aqui, ó. Junção. E entro, ó. Entra ele. Deixou a equipe dele desbloqueada, eu posso ajudar ele, ó. Então eu vou ajudar ele aqui na humildade, porque eu sou assim. Ele também é um Sheed. Ah, ele tá com um patch ali. Pra ajudar ele. Ele tá com uma build de Hadouk em soco. Pronto, já eliminei a aranha ali pra ajudar ele. Você pode trocar ideia com ele. Quer ver, ó. Mandar aqui um salve. Salve, mano. Vamos dar um salve pra ele aqui. Você pode ter até cinco ações, tá? Dentro dos combates. Essas barras de baixo aqui são suas defesas físicas, range e mental. Você possui quatro abas aqui pra você mudar, ó. Os seus ataques, ó. Tá vendo? Eu tenho um build pra Hadouk, que é uma habilidade aqui. Tem build pra diminuir a defesa do cara. Pronto, eliminamos. Dei uma ajudinha pra ele aqui. Olha lá, ele ganhou o coração do campeão. Beleza, ganhou uma XPzinha. Ai, quem ganhou XP maior fui eu. Deixa eu sair da PT aqui. Assentamento de Forlon. E aqui, ó. Tem alguns lugares, galera, ó. Tipo aqui, ó. Porão das Ruínas, ó. Vou dar uma entrada aqui, ó. Igual eu falei pra vocês, ó. Tem inúmeros locais, ó. E cada local pode ter alguma coisa descoberta. Aqui tem um baú. Precisa de chave de platina. Eu não vou abrir esse baú aqui. Esses baús de começo aqui não vale a pena abrir. Ó, não tem nada aqui. Deixa eu ver. Mas tem locais que vão ter monstros. Você vai poder explorar. Os caras vindo atrás de mim. Mano, esse jogo é sensacional. É muito bom mesmo. Vamos lá. Eu vou aqui pro assentamento de Forlon. Esse assentamento de Forlon dá pra me encortar. Se eu não me engano, o caminho é ir lá pra cima lá. Pra uma área mais difícil. Ó. Tá vendo que esses monstros são laranjados aqui, ó. É, tão laranjados. Quer dizer que eles não são agressivos. Porém, a agressividade dos monstros varia de acordo com o meu poder e a porcentagem de HP que eu tiver. Se eu tiver muito debilitado, com o HP abaixo de 70, 80%, os monstros podem se tornar agressivos. E ao passar próximo deles aqui, ó. Tá vendo? Só próximo assim, ó. Se eu passar só próximo, eles podem me atacar. Tá? Como é que eu faço pra ver os monstros que level que eles são? Como é que eu posso atacar eles? Aqui, ó. Eu coloco o olhinho ali embaixo. Isso você vai aprender no tutorial. E você vai ver, ó. São dois monstros level 24. Tá? São monstros normais. Tá? Ataquei eles aqui. Só preciso verem como é que funciona, ó. Esse aqui é um monstro sem cabeça. Eu vou tirar a minha defesa toda. A minha defesa toda. E vou botar o ataque aqui, ó. Botar só um aqui. Pronto. Eita, cara. Ó, isso aí é ataque mental. Porra, ataque... Porra! Que isso? Mano, ataque mental do vagabundo tá fortão, pai. Então eu falei pra vocês que meu personagem é debilitado por ataques mentais. Você viu que o cara... O bicho atacou com ataque mental. Quase que eu fui de grota. Quase que eu fui de grota, maluco. Você tá achando que é brincadeira? Quase que eu fui de arrasta. Bom, vamos... Deixa eu... Ih, tá rolando, ó. Tá rolando evento. Tá rolando evento. O observador. Tá rolando evento. Observador. Tá rolando boss aqui. Antes de mais nada, deixa eu mostrar pra vocês aqui a loja de cash. Vamos lá. O que que tem na loja de cash? Conta premium, que é o que vai manter o servidor. Entendeu? Sete dias, trinta dias, noventa dias. Tá? Troca de... De gênero. Lojas de animais de estimação. Animais de estimação. Pets. Resetar os parâmetros. Sim, muita gente faz build errada e pra não ter que começar um personagem novo, reseta. E a build deste jogo não é fácil. E você pode precisar de alterar a sua build em determinados momentos. Resetar também pontos de habilidade. Mudar o nome. Mercado premium também. Uma vez que o jogo tem um leilão, um sistema de leilão. Itens. O que que tem de item pra vender na loja? Pergaminho de teletransporte. Pergaminho de teletransporte pra trentes, pra você voltar pra cidade. Morfologia pra mudar a aparência do item. Poções de HP, mana e vigor. Skins. Que não dão status nenhuma. Literalmente, a skin é só aquilo que tu vê. Sacou? Lembrando que tem skins pra... Pra... Pra personagens que não servem pra você. Porque são de outros personagens. Skin pra pet. Você pode ter um pet ali, tem uma skin dele. Lembrando que os pets aqui não são meramente efeitos visuais. Eles também atacam e te ajudam, tancam. E aqui é o sistema de convite que eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem convidar amigos pra ganhar bônus também. Mas antes de mais nada, deixa eu ver aqui. Tá rolando um evento aqui, ó. Nessa área. Tem que matar um observador. Cadê? O observador tá aqui. Ah, não invocaram o observador ainda não. Ainda não invocaram o observador. Vamos lá. Tem que botar as tripas aqui, ó. Deixa eu enfrentar esses cinco malandros aqui. Mano, eu não sei se eu vou dar conta, mas vamos lá. Esmalandros aqui são fortes. Droga. Eu acho que eu aguento. Tô batendo bem. Beleza. Menino um ponto aqui. Aumentar um hit aqui. Essa porcentagem que aparece aqui, ó. Em esbranquiçado. É a chance que ele... Que ele tem de me acertar. Ele tá com 41% de chance e errou. Eu ataquei com 88% e eu tenho que com 91%. Ataquei com 79%. Viram que eu acertei os três hits, né? Pronto. A gente tem que colocar todas as tripas no posto pra invocar o... O... O malandro lá. O boss. Isso aqui é um evento que rola. Deixa eu tentar fazer esse evento aqui pra gente... Pra gente acelerar aqui esse bagulho. Ó, subindo aqui, eu tenho um corte de caminho pra outro mapa de gelo. Bem interessante. Mano, ainda não conseguimos a quantidade de... Correta de corpos. Eu peguei esse aqui. Ah, mano. Essa desgrama desse bicho aqui. Ele ataca com mental. Tudo bem que eu tô bem forte. Tem que conseguir mais tripa dos mortos. Mate os mortos-vivos. Tem que matar os mortos-vivos ainda. Tá acabando o tempo pra invocar o... O malandro ali. De acelerar o processo aqui. Vou tentar invocar o malandro aqui nesse vídeo. Lembrando que você pode selecionar o monstro que você quer atacar. Reduziu a minha defesa por três turnos. Beleza. Tem que matar mais um pouquinho. Matar esses três aqui. Bora, bora, bora. Falta pouquinho. Fazer o seguinte. Tirar uma aqui e botar esse aqui no defesa ali. Malandro. Esse cara que ataca com mental aqui, ele é forte, velho. Pô, vamos ficar mandando pedrada aí? Toma. Poxa, achei que eu ia matar com um hit só. Foi. Deviei do soco. Olha o pô. Você pode salvar o preset pra você atacar. Às vezes você tá grindando uma determinada área. Opa, beleza. Observador foi. Deu certo. Cadê o observador? Que insisto. Ah, é. Bora, bora. Ah, os caras anotou a equipe, velho. Ah, nem... Ah, demorei a entrar, galera. Ah, e agora é foda. É um combate por equipe, sacou? A equipe tá cheia, não. Bloquearam, pô. Ah, a equipe tá cheia, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá o combate. Ah, será que vão matar esse observador? É muito forte. Baixaram a vida dele. Vou fazer o seguinte. Se os caras não conseguirem... Eu já entro, entendeu? Ah, não vão conseguir, não. Não. Vão conseguir matar ele, não. Certeza que não vão conseguir. Deixa eu ver como é que tá a equipe ali, do Gilberto ali. E vão conseguir, sim. Vão conseguir, sim. Gilberto... Gilberto tá 52, o outro 38 e o outro 40. Consegue, sim. O cara já tá ligado desse evento. Ah, que droga. Aqui já era. O maluco entrou aqui na minha equipe aqui, peraí. Mataram já. Ah, que droga, mano. Bom, galera, é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui, tá? O vídeo ficou um pouco longo, mas esse jogo é sensacional. Quem quiser jogar o jogo, eu vou deixar o link na descrição. É só você entrar pelo link, se cadastrar e jogar. Lembrando que o jogo vai sair pra Android e iOS esse ano ainda. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo, valeu, falou, fui. Inclusive, eu vou estar em live agora, depois que acabar esse vídeo. Tchau, tchau, tchau.